Música Alô minerada, alô chão goiã É garoto e timoré pra vocês que estão cantando É garoto e timoré pra vocês que estão cantando Música Saiu o pagode queiro, saiu o pernil da escala A boca saiu de verde, saiu no meio da sala Saiu com água na boca, saiu e perdeu a fala Meu corpo saiu fechado, não entra vaca e nem bala Viola saiu fininho, esse pagodão de gala Além de saio na fila, saiu fazendo ruas Saiu cantando garganta, saiu fazendo ameaça Polícia saiu nas ruas, a lente saiu sem graça Da minha boca saiu, saiu o pagode queiro, saiu as ruas Um pagode importante, saiu desse reino A lente saiu do pão, a lente saiu do pão A lente saiu do sucesso, no ar vai circulação Saiu por esse rádio, a lente saiu do pão Saiu da minha lente, saiu do pão Quando sai pagode novo, a boca desse leão Saiu da minha lente, saiu do pão